Neste momento aqui no centro do histórico município de São Francisco do Sul, onde daqui a instantes faremos uma palestra na 16ª CIPAT 2019, CIPAT integrada, segurança como prioridade, resultados de qualidade. É a semana interna de prevenção de acidentes do trabalho portuário, aqui no Clube Náutico Cruzeiro do Sul. E nosso tema é você, você como ser humano, é a peça, é o patrimônio mais importante, é a energia mais interessante do empreendimento. No trabalho, nos portos, especialmente aqui no porto de São Francisco do Sul, um trabalho da GMO. Com alegria estaremos desenvolvendo então esse trabalho no dia de hoje.